Você tem gatos em casa e gosta de plantas, mas não sabe se é seguro ter plantas dentro da sua casa? Bora, bora pra esse vídeo que eu vou te falar algumas das plantas mais venenosas para gatos, o que você pode usar para substituir e quais são os sintomas dessa intoxicação. Vem comigo, eu sou a Ninha Campos, adestrador, e você está no canal da Cão em Foco. Segue a vinheta! Os gatos são animais muito sensíveis. Sensíveis a alimentos, plantas, remédios, você tem que tomar muito cuidado quando você tem um gato para não fazer as coisas sem pesquisar, sem falar com veterinário, você não pode medicar um gato sem conhecimento porque existem muitos remédios, muitas plantas e muitos alimentos que podem prejudicar a saúde do seu gatinho. Então hoje nós vamos falar sobre as plantas que são tóxicas, pelo menos vou citar algumas das plantas tóxicas para o seu gato. Então verifique se você tem essas plantas na sua casa e tire-as de perto do seu animal. Mas antes de eu te falar quais são essas plantas e o que você precisa fazer, vou te convidar para se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, eu sei que você gosta de gato e aqui a gente sempre posta vídeos sobre gatinhos. Se vocês aparecerem mais por aqui, público de gatos a gente vai trazer cada vez mais. Nós já temos guias de raça sobre gatos e conteúdos variados. Não deixe também de conhecer as nossas redes sociais e o nosso site. E deixe o like no vídeo, sempre. Deixe o like no vídeo para ajudar a gente, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para vocês e para o público em geral e nos ajuda a ranquear o nosso vídeo. E agora vamos falar dessa intoxicação. Dentre os sintomas mais comuns para intoxicação em gatos estão vômitos, diarreia, apatia, perda do apetite, irritação da pele, convulsões, afeta o sistema neurológico, pode dar perda de coordenação motora e até levar à morte. Dependendo da quantidade que esse animal ingerir dessa substância tóxica. E algumas consequências do consumo dessas plantas podem vir a longo prazo, afetando alguns órgãos como fígado, rins, estômago, gastritis. Pode, sabe, gerar uma série de doenças para o seu gato. Então tome realmente muito cuidado. E eu vou citar agora algumas dessas plantas para vocês ficarem de olho e evitarem ter em casa. E uma dica extra aqui, tele as suas janelas. Sabe por quê? Se você deixar o seu gato à vontade passeando pela rua, sabe o que vai acontecer? Ele vai poder consumir não só plantas tóxicas para ele, que tem na região, como alimentos, lixo e coisas variadas que podem vir trazer consequências sérias para a saúde dele. Então o gato não é um animal para ficar solto pela rua à vontade, sem supervisão. O gato precisa ficar dentro de casa e se você acostumar, leve-o para passear com o peitoral, utilizando uma caixinha de transporte caso aconteça algum imprevisto e você tenha que guardar o gato com segurança, né? Para você não colocar a vida dele em risco. Mas o gato precisa estar com a casa telada. Ele não pode ficar passeando à vontade, justamente por causa desses problemas. Mas nós vamos fazer um vídeo único e exclusivamente sobre os riscos de deixar o seu gato solto. Comenta aqui se você quer ver no canal. E quanto mais comentários tiver, mais rápido eu trago esse vídeo. Quais plantas são tóxicas para o seu gato? Vamos lá! Copo de leite, Antúrio, Espada de São Jorge, Violeta, Ciclamen, Lírio, Bico de Papagaio, Azaleia, Dracaema, Comigo Ninguém Pode, Tulipa, Hortência, Dama da Noite. Aquela planta que tem aquele perfume maravilhoso. Eu amo Dama da Noite, é muito, muito gostosa. Aspargo Samambaia. Essas são algumas das plantas tóxicas que você não pode ter dentro de casa ou no quintal disponível facilitadamente para o seu gato consumir. Então fique de olho, olhe aí as imagens, vê direitinho quais plantas que você tem na sua casa, para você proteger os seus gatinhos disso. Talvez você esteja se perguntando agora. Mas Aninha, qual é a opção que eu posso ter em casa para oferecer para o meu gato com segurança? Bom gente, vocês podem fazer uma plantação, mesmo que seja num vasinho pequeno, de grama de trigo. A grama de trigo é uma opção saudável que traz fibras para o seu animal, ajuda ele na digestão e pode trazer alguns benefícios para a saúde. Então essa é uma opção. Eu estou pensando em trazer um vídeo fazendo a plantação da grama de trigo aqui para vocês. Vocês querem ver aqui no canal? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Quanto mais comentários, mais eu percebo que esse conteúdo é relevante e aí eu trago para vocês mais rápido, tá bom? Então é isso pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu espero ter ajudado o seu gatinho a ter uma vida mais segura, sem essas plantas por perto. Um grande beijo para vocês e até a próxima! Tchau! Tchau! Música 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 Música